Teve um momento na minha vida que eu estava no hospital e uma das pessoas que foi me visitar, ela falou que a roda do ônibus tinha parado a dois, três, quatro centímetros de mim. E nesse momento, mais rápido do que eu pude julgar na minha cabeça, eu falei, graças a Deus por estar vivo. Mas foi tão rápido que logo em seguida, meu julgamento meio que deu a resposta, tomou um susto, falou, como você que sempre se indignou de uma pessoa ter um desastre natural e a família toda morrer e agradecer a Deus e achar aquilo tudo um absurdo, como você, nesse momento, agradece a Deus. Mas já tinha acontecido, já tinha arrebentado a boca do balão. E esse foi o primeiro momento onde eu me senti muito protegido pelo divino. De uma maneira onde a única coisa que eu tinha ali era reverência e gratidão. Eu considero isso o meu, não vou dizer despertar espiritual, mas o meu despertar religioso. Vamos colocar dessa forma, ok? E essa experiência, para mim, foi muito forte. Foi uma quebra de paradigma completo. Porque do momento em que eu senti aquilo, muitas das questões que eu nunca conseguia perceber, eu conseguia estar naquele lugar. Então, eu posso te dizer que até aquele momento eu era um ser ateu, ok? Ou, pelo menos, agnóstico. Vamos colocar dessa forma. Bom, várias coisas aconteceram a partir dali. Inclusive a história do Ayurveda, etc. Então, vamos pular um pouco as histórias. E a ideia é que, pelo menos no de outros, o Brihaspit, que é associado a Goro, tem a capacidade de ajudar você a se proteger dos perigos. e ajudar você a aprender como viver a sua vida de uma maneira mais sábia. Ok? Então, nesse sentido, a pergunta é, tem certeza que você não quer ter um Guru? A resposta parece ser um pouco óbvia. Não, peraí, deixa eu ter um. Mas isso, a pergunta é, precisa ser indiano? Precisa ser barbudo? Precisa ser não sei o quê? Precisa ser um. Precisa ser um? Precisa. Porque no ocidente, o que a gente fez? A gente fatiou o Guru, em o Guru da informática, o Guru disso, o Guru daquilo, etc. Aí tem um aspecto cultural do ocidente, que é a demonização da religião. O nosso iluminismo, francês, inglês, etc., eles demonizaram a ideia de religião como algo válido para a sociedade. No sentido de que se você... Atenção, hein? Calma. Segura. Se você abre a mão da sua razão, pelo microsegundo que seja, você está perdendo aquilo que você te faz humano, que é o códito. Se você perde a capacidade de questionar, você para de existir. Qual é a frase clássica disso? Códito ergo sum. Vocês podem até não ter muito claro isso para vocês. Mas a gente vive numa sociedade onde o que te faz humano é a sua razão. Isso é apenas um fenômeno cultural. Não estou dizendo que ele é certo ou errado, mas existem outros fenômenos culturais. E um dos outros fenômenos culturais que existem na Índia é que você existe a partir da tua alma e não a partir da tua mente, não a partir do teu cérebro, não a partir das reações bioquímicas que estão acontecendo no teu corpo. Então, deste lugar da alma, você não é a sua mente. Muito pelo contrário. Uma das coisas que você mais tem que fazer é perceber que a sua mente é o lugar onde você vive miserável. Então, a ideia da cultura indiana é que o guru está associado a alguma pessoa ou pessoas ou lugares. Às vezes, é só um shivalinga que está lá, não importa o que é. Um tempo. Que você começa a perceber que existe algo além da tua mente. E você percebe isso. Não foi uma coisa que você leu e você teve que ir respondendo a prova como certo. Você tem essa vivência. Existe algo além da minha mente. Existe algo além do meu julgamento do certo e do errado. O que é esse além que a cultura védica aponta? Existe um estado de bem-aventurança permanente que pode ser acessado em qualquer lugar. E esse lugar é chamado de divino. E esse lugar que é chamado de divino é chamado de você. Aí pronto. Quebrou a espinha dorsal da cultura católica. Mas a ideia é esse lugar que você é plenamente divino e você não é separado do todo e você é íntegro ao todo é a sua verdadeira essência. E você está aqui com duas opções. Ou não concordar com isso. Ir para um outro paradigma. Ou falar nossa talvez isso faça algum sentido. E se isso talvez fizer algum sentido vai existir a necessidade tá, mas como é que eu aprendo isso? E as pessoas que vão ajudar você a aprender isso vão ser chamadas de guru. Ok? E isso é um campo de conhecimento. Da mesma forma que quando você quer construir uma parede você precisa ter um carpinteiro para te ensinar a fazer aquilo. Quando você quer se desenvolver espiritualmente no geral noventa e tanto por cento das vezes parece ser mais seguro aprender a andar de bicicleta com alguém te ensinando. Mas isso não quer dizer que você não consegue aprender sozinho. um facilitador. O guru ele não está aqui para ser o seu mestre no sentido daquele que vai mandar você fazer etc e tal. O guru ele está aqui para ajudar você a perceber a consciência divina em você. Muitas vezes dado o estado de irá de sato e tamas aí vamos entrar é importante durante um certo tempo o guru tem um papel mais vamos chamar até ditatorial. Ok? Que é uma palavra que a gente é que nem demônio no ocidente. Mas durante um certo tempo isso pode ser válido mas o objetivo do guru não é ser seu guru por definição o guru é aquele que não precisa de discípulos porque enquanto você precisa de discípulos você não é guru porque você não está suficientemente centrado em você mesmo você ainda tem uma demanda externa de atenção a qualquer coisa que seja certo? então a ideia do guru é aquele Buda que está lá meditando etc supõe e pela presença energética daquele cara as pessoas falam nossa quando eu chego perto desse cara parece que alguma coisa esquisita acontece dentro de mim eu começo a me sentir um pouco mais calma começo a me sentir mais interessada e me desenvolver espiritualmente etc então tem uma figura na cultura védica de que é um guru que não fala nada e só pela presença dele faz com que as pessoas comecem a ressoar numa frequência diferente que nem um diapasão digamos trazendo aquela frequência para uma outra frequência ok? então a resposta é na medida em que você busca um conhecimento espiritual nesse sentido de estar melhor vivendo com a sua mente e com o seu seus julgamentos etc e tal o universo vai mandar bolhas de luz pode ser bolhas de luz de uma forma humanoide pode ser bolhas de luz de uma forma ET pode ser bolhas de luz de uma forma transcendental energética ok? pode ser bolha de luz na forma de uma pedra pode ser bolha de luz não importa o que importa é que quando você chega perto daquilo parece que existe uma integração maior com o divino e isso é o grande propósito do guru o guru ele está ali transitoriamente para ajudar você a vibrar naquela frequência estabilizar aquela frequência quando você ficou ali beleza papel cumprido o guru ele não é uma pessoa para te carregar no colo o tempo todo ele pode te carregar no colo quando você se mascorra lá o joelho vem cá deixa eu te dar um beijinho e tal vai passar tá tudo bem mas o objetivo do guru na cultura védica é ajudar você a se libertar inclusive do guru certo? de qualquer coisa se libertar de você então assim é um outro outro grau de cristão agora existem processos de iluminação aonde não dependeram do guru diretamente aí é uma questão de fé o que eu vou dizer agora ou não eu acredito eu tenho fé que mesmo o Buda quando sentou para meditar tinha guru perto dele trazendo por uma coisa que a gente chama de mentores espirituais se você não quiser acreditar nisso não tem o menor problema eu tenho fé nisso isso faz sentido na minha existência eu acredito que mesmo as pessoas que vão pelo caminho ketuniano de não ter um guru bem definido fisicamente eles têm o princípio do guru atuando seja de uma forma energética ou não por exemplo hoje em dia eu considero que o meu grande guru é Ganesha eu considero que o meu guru materializado é o Shri Shri mas isso não quer dizer que tudo que o Shri Shri fala eu concordo e nem que eu acho que eu tenho a seguir e nem tudo que o meu guru que eu acho que é o Ganesha fala eu acho que eu tenho que seguir mas isso é um problema meu na minha perspectiva um dia eu vou chegar lá que aí é um processo de redenção que aí tipo tira-me daqui que a nossa cultura tem horror a ideia da devoção já é um problema mas assim você pode falar não eu sou devoto ao dólar quando o dólar sobe eu fico feliz não eu sou devoto à Harvard quando a Harvard publica uma nova pesquisa eu fico feliz a gente sempre é devoto de alguma coisa a gente pode não ser devoto de coisas espirituais mas devoção é um fenômeno humano você vai ser devoto de alguma coisa pode ser uma bola de futebol devoção é um papel de entrega absoluta ok e a ideia da cultura verde que é dado que isso vai acontecer com os seres humanos é melhor você se entregar ao princípio de consciência cósmica da forma de divino da forma como você queira chamar porque o mundo material vai morrer cara em algum momento ou você ou o mundo material vai morrer no geral você morre antes mas o que importa é o mundo material ele é transitório e se você quer escapar de um ciclo de destruição da matéria você precisa retornar para um lugar de onde vem a matéria que é um princípio de consciência que na nossa cultura ocidental e etc vai falar ah o universo tem energia escura energia clara matéria escura matéria clara etc até a nossa física hoje em dia sabe ou pelo menos postula de que existe muito mais coisa do que a gente consegue mensurar e as tradições espiritualistas chamam isso de divino a cultura ocidental chama isso de partícula deus qualquer coisa que seja certo mas a ideia é natural do ser humano a devoção e dado que é natural do ser humano você ter devoção você vai ter devoção por alguma coisa vamos escolher o que a gente vai ter devoção porque alguma coisa a gente vai devotar a nossa energia mais do que as outras coisas aí tem um outro aspecto que é não que necessariamente seja natural do ser humano mas o aspecto da rendição na cultura védica é muito elogiado o que é essa rendição é uma rendição onde a tua mente está completamente em paz pelo fato de se eventualmente você for crucificado você falar ó pai se isso é o que é que precisa ser feito aqui eu me rendo a você a gente com uma mente ocidental fica difícil de entender o que é a mensagem espiritual da crucificação mas a crucificação é a crucificação do ego e não do corpo de Jesus que foi crucificado belamente na cruz porque assim humanamente em termos de corpo aquilo é uma grande estupidez mas o que Jesus alcançou Jesus alcançou um estado de rendição plena da existência dele que mesmo lá fodido ferrado na cruz ele transcendeu todo aquele sofrimento pela rendição e a ideia da cultura védica é na medida em que você se rende ao divino mesmo que você seja crucificado aquilo não é capaz de encostar nesse lugar que é sagrado que é o lugar da sua vivência plena do divino então ele teoricamente morreu teoricamente ele renasceu aí você fica na dúvida se você quer acreditar ou não etc e tal se ele era um yoga se o coração dele parou de tem várias discussões ali mas existe uma frase na cultura católica que é ó pai se isso é realmente o que precisa ser feito aqui eu me entrego porque eu confio em você e isso a gente só consegue chegar nesse lugar a partir de um lugar de uma vivência religiosa uma vivência que a gente considera o iluminismo como uma coisa que ajuda a nossa ciência a desenvolver mas faz a gente viver muitas vezes miserável em termos psicológicos eu não estou dizendo para você sair daqui lá para não sei onde mas onde até hoje eu acho que a Filipinas a galera sai crucificando o pessoal mas o ponto todo é existe uma fortaleza humana infinita essa fortaleza humana se chama fé se chama rendição e para a gente acessar esses padrões de vibração isso é gradual até a gente falar caralho sabe tipo olha o que que olha o que que é o símbolo de Cristo e você começar a enxergar a beleza espiritual disso por mais que a estupidez humana ainda continue ali é você enxergar o exemplo daquele Yogi o exemplo daquele ser que naquela condição ele falou ó pai perdoar é eles eles não sabem o que fazem o que que eles não sabem o que fazem eles não vivenciam isso que eu vivencio dentro de mim mas não tem problema todos nós fazemos parte de Deus todos nós um dia vamos vivenciar isso olha o grau de fé daquele cara o cara é sinistro o cara não é qualquer coisa a ideia é que isso que a gente tem no ocidente como Jesus ainda tem de bilhões são muitas histórias de santos assim e é desse lugar cultural que a gente deve começar a questionar o quanto a nossa tradição iluminista ela é tão perfeita assim sabe o quanto a gente quer vangloriar a razão como sendo apoteose da existência humana a razão serve para muita coisa mas ela também faz a gente viver muita miséria na nossa mente tem um livro Tiago da Teosofia que chama o Reaparecimento do Cristo e ele fala do reaparecimento dessa consciência crística na nossa vivência e você segue todos os passos da vida de Cristo até a rendição e ele fala exatamente que essa é a nossa caminhada a caminhada de qualquer ser humano até a essa rendição e essa rendição dentro da cultura não precisa necessariamente ser da cultura védica é a apoteose da existência humana você como ser humano você tem a capacidade de vivenciar esse estado de frequência e isso é o nosso nosso big target isso é não quer dizer que você precisa ser crucificado para isso mas é você entrar nesse estado vibracional esse estado onde você e o divino cara um e carne e estamos juntos entendeu isso é que precisa ser crucificado para a ciência mas não é um crucificado do corpo que é o que a gente com a nossa mente ocidental consegue enxergar é o estado de plena fortaleza em Deus e se você vivenciou alguma coisa próxima na tua vida que minimamente traga essa vibração dentro de você você fala ah eu acho eu acho que eu consigo entender que isso pode um dia ser possível eu acho particularmente que eu ainda estou muito longe disso ok mas eu acho que hoje em dia eu já consigo cara pelo menos enxergar isso falar caraca eu consigo enxergar nossa está funcionando continuando a dar bom mas com isso vamos ao manta para a gente almoçar certo para cursos e palestras visite namastê namastê